Olá criadores e criadoras, tudo bem? Eu sou Francisco Peruso, aqui do Criadoro Peruso. Essa semana eu vou mostrar para vocês aí um casal de giber que eu tenho aqui em casa. Apesar da sua aparência ser uma aparência assim meio, como pode dizer, meio estranha, com essas pernas bem aparentes, são bem fininhos, fazem uma posição bem esquisita na gaiola, é um canário que está sendo muito bem aceito entre os criadores. Eles são bem reprodutivos, o macho e a fêmea se interagem muito bem. Porém, um detalhe, pelo menos com as pessoas que eu acabei conversando, eles não chocam os ovos que botam, talvez pela falta de pena, pela falta de estrutura do corpo. E aí as pessoas precisam de ama seca para cuidar dos filhotes, chocar e cuidar dos filhotes. Esse casal aí é do ano passado, que eu tenho aqui em casa, eu não consegui tirar nenhum filhote, justamente por não ter, por não coincidir, né, das outras fêmeas estarem chocando, bem na época em que a fêmea botou o ovo. Mas isso não há de ser nada. Esse ano nós vamos tentar de novo, estou cuidando bem aí desse casalzinho, vamos tentar cuidar dele de novo e ver se a gente tira algum filhote aí. Eu não vou nem descrever as características dele, senão demoraria muito tempo, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam aí. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Se puder, reparte com o pessoal aí, dos grupos, Facebook, para a gente ir a cada dia e melhorando aí o nosso canal. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.